Olá, interrompemos nossa programação para voltar ao vivo ao Palácio do Planalto. Será concedida a entrevista coletiva após anúncio de reajuste de 12,5% no programa Bolsa Família e liberação de recursos para educação básica. O que limita reajustes e aumento de recursos foi anunciar um aumento do Bolsa Família, que é um programa importante, é um programa que forma hoje uma peça básica da rede de proteção social para garantir que 50 milhões de brasileiros não vivam abaixo da linha da extrema pobreza, que vivam acima dessa linha, e que estava há dois anos sem reajuste. Ele, ao mesmo tempo que a gente proporciona essa recuperação dessas famílias, esse aumento para as famílias melhorarem a sua possibilidade de comprar bens, e, em particular, alimentos, nós também reforçamos o compromisso do governo Temer com a questão social, que o Bolsa Família é um programa importante, que ele tem que ser ajustado para que as famílias não... Dois anos com a inflação do jeito que está, sem nenhum reajuste, fez com que muita gente já estivesse abaixo, até da linha da extrema pobreza. Então, a gente recupera em parte isso e mostra a preocupação, a prioridade que o governo tem em relação a esse programa. É claro que nós vamos avançar em relação a isso também com a inclusão produtiva, montamos um comitê de trabalho que conta com apoio, apoio tanto da academia quanto dos bancos e das experiências todas que tem no Brasil nessa área, e para incluir, fazer a inclusão produtiva, quer dizer, proporcionar uma renda para as pessoas, para elas gradualmente saindo do... não necessitando mais do Bolsa Família. Então, os avanços que tem na área de microempreendedorismo, microcrédito, capacitação técnica das pessoas, a forma como estava isso colocado era uma forma mais de oferecer um cardápio, mas sem um estímulo local para que as pessoas buscassem uma renda, tivessem uma renda maior e que nós estamos proporcionando, vamos proporcionar e depois nós vamos anunciar isso na sua integridade, integralidade, mas vamos proporcionar um prêmio ao município, não para tirar as pessoas do Bolsa Família, porque elas vão continuar com o Bolsa Família, mas para fazer com que elas tenham uma renda maior, uma oportunidade de ter uma renda maior, melhorar de vida, acho que não tem nenhuma família, nenhum pai de família que não ambicione ter a sua renda própria e tirar a sua família da pobreza. Então, e o programa de primeira infância também, que é um programa a longo prazo de redução da pobreza. Então, são programas que nós vamos complementar depois. Mas hoje o objetivo era esse, era anunciar esse reajuste do Bolsa Família, um reajuste que foi prometido pelo governo anterior e não foi dado, é importante dizer isso. Muita gente perguntava, vocês estão dando, estão aumentando o recurso que foi dado pelo governo anterior. Não, há dois anos que o governo não dava reajuste do Bolsa Família. E foi prometido um 1º de maio e não foi dado. Então, nós procuramos agora organizar de maneira, as possibilidades todas financeiras, as orçamentárias, para poder proporcionar esse aumento de 12,5% em média por família. Portanto, um aumento acima da inflação. Acho que, em resumo, o anúncio seria isso. O senhor Mendoza. Bom, só aqui, complementando as informações que eu já tive a oportunidade de passar, a partir do pronunciamento há pouco, com a presença do presidente Temer, nós liberamos cerca de 740 milhões de reais na área da educação. Isso foi possível porque o presidente Temer restaurou parte do orçamento que foi contingenciado e bloqueado a partir da decisão do governo anterior, em cerca de 6,4 bilhões de reais, o governo Temer conseguiu liberar para a pasta da educação algo entre 4,7 e 4,8 bilhões de reais. Isso tem permitido desafogar muitos dos projetos e programas tocados pela pasta da educação. Há poucos dias, o presidente Temer anunciou 75 mil novos contratos do FIES, que deve significar um investimento total na área da educação da ordem de 500 milhões de reais. E, no dia de hoje, o presidente Temer, a partir das informações que nós trouxemos aqui para o evento, libera mais cerca de 740 milhões de reais. Esses recursos serão liberados preponderantemente através do FNDE, o Programa de Aceleração e Crescimento, que deve significar um total de 270 milhões de reais, do total geral de 740 milhões de reais. No PAC, vinculado ao FNDE, nós temos recursos financiando construção de creches, unidades escolares para o ensino fundamental e básico como um todo, equipamentos que melhoram a condição e a qualidade da educação nas escolas públicas, em parceria com estados e municípios de todo o Brasil. Liberamos também cerca de 338 milhões de reais do Programa Dinheiro Direto na Escola, o PDDE, que é um projeto que ainda foi criado na gestão do então ministro Paulo Renato Souza. E, nesse programa, nós introduzimos uma novidade, que ela vai ser crescente, que será a disponibilização de um cartão, que é aquele cartão do PDDE, em parceria com o Banco do Brasil, onde cada unidade escolar poderá efetivar a sua despesa para manutenção e pequenas reformas das escolas e unidades educacionais, a partir desse cartão. Temos ainda 80 milhões de reais do Programa PAR, que é um programa de parceria com estados e municípios, envolvendo também a construção de escolas e creches. E, por fim, eu queria destacar a liberação de 16,6 milhões de reais, milhões de reais, para o Programa Nacional do Livro Didático, PNLD, e 10 milhões e 300 mil reais para financiamento, em parceria com a UNB, da Base Nacional Comum Curricular, que será justamente o fórum de discussão, de debate, envolvendo todas as unidades da federação, na discussão da BNCC em todo o Brasil. Então, em resumo, eu diria que as notícias na área da educação são muito positivas, devagar a gente vai recuperando o espaço perdido, tendo em vista justamente os cortes que foram promovidos no governo anterior, preservando os projetos principais e até ampliando esses projetos dentro da visão inicial, que era bastante restritiva e que impedia, por exemplo, qualquer novo contrato do FIES, ou qualquer outra expansão da base de parceria entre o governo central e os governos municipais e estaduais. Então, eu acho que o passo dado hoje é mais um passo importante na direção do fortalecimento da educação pública brasileira. Perguntas? Primeiro, o Delis Ortiz, da TV Globo. Bom dia. Eu queria fazer a pergunta para o ministro Osmar Terra. Se o senhor puder explicar detalhadamente como é possível conceder esse aumento para o Bolsa Família, de onde vem o dinheiro, como é o impacto nas contas públicas nesse momento onde falta tudo, mas os senhores estão conseguindo esse dinheiro para ampliação desse reajuste, além da inflação. Na verdade, tem uma questão de fundo, que é importante esclarecer. Se nós estamos priorizando o social, se é uma prioridade do governo a questão social, se a questão social não é a causa principal dos desajustes da economia, da questão fiscal, nós não podemos deixar essas famílias dois anos sem nenhum reajuste, porque a grande parte delas vai cair abaixo da linha da pobreza, o programa fica inócuo. Não adianta dar um repasse, um reajuste, porque a pessoa não consegue comprar a cesta básica. Então, era importante ter esse reajuste. Esse reajuste nós montamos, fizemos uma avaliação, nós temos, no conjunto dos recursos do Ministério, nós temos possibilidade, sem pedir nenhum valor extra orçamentário para o orçamento do Ministério, nós temos condições de dar esse reajuste, fizemos o máximo que podia, de reajuste que nós poderíamos dar, e temos condições de mantê-lo, garantê-lo até o final do ano. Então, não há uma, não há uma, não se mexe no ajuste fiscal, nós estamos trabalhando dentro das nossas possibilidades financeiras do Ministério. O impacto aumenta em torno de, se eu não me engano, 2 bilhões e 100 por ano, esse ano, se dividisse em seis meses, vai dar 200 e poucos milhões por mês a mais. E me soma dúvida, por recursos, na verdade, eram recursos que estavam sobrando, ou são recursos, na verdade, que vocês mudaram, tiraram de outro programa para colocar na Bolsa Família? Nós fizemos, não eram recursos, eram recursos que tinham dentro do conjunto do orçamento e que nós trabalhamos para que eles tivessem, que fossem direcionados para esse reajuste. Já tinha dentro do orçamento. Ministro Mendonça, o senhor quer falar alguma coisa? Então, vamos lá. Antônio Maldonado, Band News. Boa tarde. Eu queria saber o que exatamente que possibilitou esse aumento dos 9% que tinham sido anunciados pelo governo para esses 12,5% e também como que o senhor explicasse como que o governo, de fato, espera que os beneficiários passem a deixar, aumentem a renda e comecem a deixar o programa Bolsa Família. Bom, o governo anterior anunciou, publicou um decreto, vocês podem ver esse decreto, na verdade, era um aumento de 6% em vários itens que chegava depois num total de 9% por família. Nós refazendo, replanejando os recursos, mas o governo não deu, é importante dizer isso. A presidente fez um decreto sugerindo um estudo para o Ministério do Planejamento, o Ministério da Fazenda e não determinando o aumento. Podem ver tudo isso no decreto que foi feito ali a partir do dia 1º de maio. Enquanto que sempre que o presidente quer dar um reajuste, ele determina o reajuste, ele não sugere estudo. Então, ficou mais uma coisa discursiva que não tinha efeito prático. Então, nós procuramos ver o que nós tínhamos de possibilidade, partimos de um aumento maior, não de 6% por item, já um aumento que, com base na inflação, um pouco acima da inflação, de 9, pouco por item, que dá 12%. O que a presidente anunciou? Ela anunciou, ela fez um discurso, sem concretizar, de 9% na média das famílias. Porque são uma série de itens que dão uma média depois no final. Nós estamos dando 12,5% na média das famílias. Então, é um avanço em relação até ao discurso não concretizado que a presidente tinha feito. Então, para se emancipar, não tem outro caminho. Eu acredito que uma parcela, talvez nem todas, e um percentual elevado até, pessoas têm muita dificuldade de ter uma renda maior, de procurar, de ter emprego, ou de ter um pequeno empreendimento. O que nós queremos é proporcionar a essas pessoas todas as oportunidades de ter isso. Então, nós estamos fazendo um programa lá na ponta, que tem que contar com o prefeito, com um agente local, para cuidar especificamente de emprego e renda, um prêmio para o prefeito. Isso vai ser anunciado depois em detalhe, eu estou falando assim genericamente. Para que essas pessoas possam se emancipar, que elas começarem a ter uma outra renda que não fique independente do Bolsa Família. O Bolsa Família vai acompanhar, não é para tirá-las do Bolsa Família, o Bolsa Família deverá acompanhar durante um período esse processo de emancipação na possibilidade das pessoas terem renda e vamos, gradualmente, elas vão se deixando de necessitar desse centro, que agora vai ser R$ 182,00 de média, que as famílias vão ter, R$ 162,00 vai passar para R$ 182,00 de média, elas vão passar gradualmente a não precisar disso para comer, para se vestir, para sobreviver. Então, esse é o objetivo, é fazer um programa avançado. Eu quero lembrar a vocês que eu tenho uma experiência nessa área, eu fui secretário nacional da Comunidade Solidária, trabalhei na época com a doutora Ruth Cardoso, que era um programa de combate à fome, que foi o embrião dessa discussão toda que tem hoje. Nós trabalhamos, conheço todos os bolsões de pobreza do Brasil, andei pelo Brasil inteiro, e fui prefeito, sei como é que um prefeito pode ajudar a gerar renda, a mudar a realidade das pessoas no município. Acho que é possível nós fazermos um programa de desenvolvimento local nesses todos os municípios do Bolsa Família e ajudar com que essas famílias se emancipem, não fiquem dependentes do programa a vida inteira. Felipe Matoso, do G1. Boa tarde, ministros. Minha primeira pergunta é para o ministro Osmar Terra. Ministro, eu estou com o decreto da presidente do dia 6 de maio aberto, e eu confesso que eu não vi aqui no decreto o trecho que o senhor diz que determinava aos ministérios o estudo sobre o reajuste. No decreto, pelo menos, o que eu vi aqui era a determinação para que os ministérios majorassem os valores do Bolsa Família e aparecem ali os valores. Ela sugere, ela não determina. Ministro, está aqui dizendo que é para majorar. O resultado prático, nós estamos discutindo aqui uma questão concreta. Eu anuncio um reajuste e ele não acontece. Por quê? Então, essa que é a minha pergunta para o senhor. Quando o senhor assumiu, o senhor foi questionado sobre esse aumento, o senhor disse que ele seria mantido. Seria o quê? Que ele seria mantido. Que o senhor, assim que for anunciado, seria mantido. Não, que haveria um aumento. Sim. Eu não disse que valor seria. E eu gostaria de saber, então, o seguinte, por gentileza. O que aconteceu quando o decreto foi publicado? Por que, então, que não houve o reajuste no pagamento de junho, que era o que o governo dizia que teria? E de onde vem o orçamento para esse reajuste? Repito a pergunta do colega. Se isso é remanejamento de orçamento já previsto ou se é um orçamento extraordinário? Obrigado. Não. Eu volto a dizer. O governo anterior não reajustava há dois anos. Não é uma questão... Foi anunciado no dia 1º de maio, em função do dia 1º de maio, que poderia haver um reajuste. E não aconteceu esse reajuste. Então, não aconteceu em dois anos. E eu acho que tem que perguntar para a presidente anterior, por que ela não deu? Eu não sei a causa dela não ter dado. Agora, nós fazendo uma reprogramação dos recursos, que não é só... Nós não temos só recursos do Bolsa Família dentro do Ministério. Nós temos o recurso da prestação continuada, que é 45 bi, é maior que o Bolsa Família. O Bolsa Família é 27 bi. A prestação continuada é 45 bi. Tem os recursos dos SUAS, que foram cortados, inclusive. Nós estamos com uma dívida enorme com os municípios, quase 2 bilhões de reais com os municípios. Dentro disso, dentro dessa reprogramação, nós pensamos assim, o que é o máximo que a gente consegue? E isso foi além dos 9% que ela tinha proposto. Chegamos a 12,5%. Esse é o máximo. De dentro do orçamento. Só um pouquinho, Uribe. De dentro de uma reprogramação do orçamento. Qual é o programa que vai ficar sem, então, ministro? Qual é o programa que vai perder recurso para que tenha o reajuste do Bolsa Família? Dentro do Bolsa Família, há possibilidade de dar esse reajuste. Tem possibilidade. E há possibilidade de reprogramar também outros programas, tirar de um e botar no outro, se for necessário. Mas nós vamos... Nós temos isso garantido até o final do ano. Carla Araújo, Estadão. Oi, ministro. Aqui atrás. Aqui. Ministro, insistindo um pouco, ministro Smarter. Pode fazer aparecer. É que ele está ouvindo. Aqui. Boa tarde, ministro. Insistindo um pouco nessa questão de onde vai remanejar o orçamento, porque a presidente Dilma, ela tem dito que ela tinha previsto e colocado no orçamento de 2015, essa previsão de 9%, e garantindo os recursos com o aumento do IOF. E que nada impediria que esse reajuste tivesse sido dado em junho. Então, eu queria entender também de onde vem... E aí, só para depois complementar, o anúncio hoje não constava na agenda do presidente Michel Temer, ele foi incluído de última hora. Eu queria saber por que foi, de repente, assim. O anúncio do Bolsa Família não constava na cerimônia de hoje. E aí, eu queria saber por que ele foi incluído assim de última hora. Obrigada. Olha, na verdade, tem vários aspectos na questão orçamentária. Inclusive, o contingenciamento que o governo anterior fez, que tinha dos recursos. Talvez essa seja a causa. É interessante perguntar para o presidente anterior o que houve, mas essa talvez seja a causa. Tinha anunciado, mas estava contingenciado. O que houve nesse governo é que se descontingenciou esses recursos, programados para dar esse reajuste. Então, isso é uma questão que eu acho básica. E em relação à segunda parte, qual é a segunda parte da pergunta? Que o evento foi incluído hoje na agenda, de repente. É que nós temos um calendário eleitoral que se nós não dessemos esse reajuste agora, nós teríamos dificuldade de dar nos meses seguintes. E o prazo da Folha, para a Folha rodar, é até o dia 30. Então, por isso que foi dado agora. Por isso que a gente atrapalhou um pouco aqui até o anúncio do Mendoza, do ministro Mendoza, porque a gente tinha que anunciar isso hoje. Não tinha mais prazo. Daniela de Soares, Rádio Nacional. Daniela. Oi, bom dia, ministro. Ministro Osmar, pegando um pouco o que a colega perguntou, eu queria perguntar para o senhor que em entrevista a uma rádio da Paraíba hoje, a presidente afastada criticou o que ela chamou de não pagamento do benefício do Bolsa Família do reajuste de 9%. Eu quero saber se essa decisão de hoje, essa medida, é uma resposta às críticas dela e também que com esse aumento da linha da pobreza e da extrema pobreza, qual a expectativa do governo? Quantas pessoas devem entrar nesse grande guarda-chuva? Obrigada. Bom, em relação à crítica da presidente, eu acho uma crítica despropositada, porque nós temos... Ela teve dois anos para fazer esses reajustes e não fez. Nós temos menos de dois meses de governo e estamos tentando fazer. E estamos fazendo de forma concreta o reajuste. Descontingenciando recursos, procurando viabilizar o reajuste. Ela podia ter feito isso antes e não fez. Quer dizer, é uma crítica... Eu vejo uma crítica meio sem sentido. Em relação à segunda parte da sua pergunta foi... O programa, isso não é coisa nossa, o programa desde... Ele cresceu muito, ele saiu de 4 milhões de famílias em 10 anos para 14 milhões de famílias. E o próprio governo anterior estabeleceu um teto. Ele tem um teto. Inclusive tem famílias que estão na fila de espera. Em torno de 500 mil famílias estão na fila de espera do programa. Essa é uma das razões pelas quais a gente quer aperfeiçoar os controles do programa para aquelas famílias que não precisem darem lugar àquelas que precisam. Mas, então, de imediato não vai aumentar o número de famílias. O que vai aumentar é o patamar de famílias que estavam em um patamar para receber X e vão subir para um patamar para receber 2X. Uma coisa assim. Então, é uma... Por isso que tem um reajuste interno dos valores que dá esse somatório final de 12,5%. Rosiã Kennedy, CBN. Oi. Para os dois ministros, uma para o ministro da Educação, Mendonça, eu fiquei com dúvidas em relação a esses valores. Porque vocês anunciaram 740 milhões, 742, e o senhor falou vários outros números aí. Então, estou querendo saber se esses números estão dentro dos 742. Então, se o senhor puder dizer exatamente o que é que é para qual programa dentro desse montante. E a outra pergunta para o ministro Osmar Terra, são duas coisas. Uma que o senhor falou lá na cerimônia sobre o lançamento do programa Primeira Infância. O que é que já dá para antecipar sobre isso, se já tem prazo. E uma outra dúvida em relação à tabela, porque vocês falam num percentual de 12,5%, é uma questão aqui bem matemática mesmo, que para mim ainda ficou vago. Mas quando a gente olha de faixa por faixa, tem 10,39%, 11,43%, 9,52%, ou seja, tudo é menor que 12%. Como é que se chega, então, a esse 12,5%, para entender como é que foi calculado esse percentual médio? Vou deixar o ministro Mendonça responder primeiro, depois eu... Bom, o senhor, os números outros que eu tinha comentado eram relativos ao orçamento de 2016 e o que o governo anterior havia determinado um corte, um contingenciamento. O governo anterior tinha determinado um corte total de 6,4 bilhões de reais. O que, se porventura fosse mantido esse corte, significaria que nós não teríamos tido a chance, por exemplo, de ofertar mais vagas para o FIES, que foi anunciado recentemente, há poucos dias, pelo presidente Temer, e que significa um aporte adicional no FIES de cerca de 500 milhões de reais. Pois bem, dos 6,4 bilhões de reais que foram cortados, ou contingenciados pelo governo da presidente Dilma, o presidente interino, Michel Temer, determinou a reposição de 4,7 bilhões de reais, do total de 6,4. Isso tem permitido, fora algumas economias que nós temos feito no âmbito do Ministério da Educação, prioridades, corte de desperdícios, isso tem permitido não só a preservação dos programas estratégicos principais da pasta da educação, mas alguns fatos que significam ampliação de programas existentes. Vídeo que aconteceu com relação ao FIES, e hoje nós anunciamos a liberação de 740 milhões de reais para vários projetos e programas tocados pelo Ministério da Educação, principalmente através do FNDE. Eu citei o PAC, que na verdade representa uma parceria entre o governo federal e vários estados e municípios do Brasil, total de mais de 1.200 municípios atendidos, e citei também o programa que é o PDDE, Programa Dinheiro Direto na Escola, que é um programa que significará, na prática, a canalização de cerca de 370, 368 milhões de reais para escolas de todo o Brasil. São 150 mil escolas que receberão do governo federal esses recursos, que são recursos num valor pequeno por escola, mas significativo que, na prática, esses recursos são utilizados não só na manutenção da rede educacional, mas também até em pequenos investimentos realizados pelos administradores, gestores e escolares. Então, de uma forma mais abrangente, eu diria que seria essa a explicação com relação aos recursos liberados. Bom, em relação à conta que não fecha, é uma conta que não está considerando um outro fator, que é a Bolsa Família, na verdade, uma complementação de renda das pessoas. Então, uma pessoa que ganhava R$ 78,00, por exemplo, não entrava no bolo da extrema pobreza. Como o reajuste passou para R$ 85,00, ela fica abaixo da linha e passa a ganhar outros benefícios que ela não ganhava antes. Então, ela passa a ganhar mais, bem mais do que ela estava ganhando. Então, há uma proporção grande de pessoas que, com o aumento dos valores, passam a receber mais outras variáveis do programa que elas não recebiam. Por isso que chega ao valor de 12,5% depois no final. Não é uma soma só dos reajustes por etapa, depende da proporção, porque é uma complementação de renda. Lisandra Paraguassu Reuters. Bom, só uma correção. O valor é R$ 338,00 do PDDE. R$ 338,00, R$ 338,00 milhões do PDDE. Boa tarde, ministros. Tenho pergunta para os dois ministros. Primeiro, ministro Asmar Terra, tem duas questões. Uma, quando a presidente afastada anunciou esse aumento de 9%, boa parte do PMDB criticou na oposição também. O próprio senador Juca foi um dos que falou que o governo tinha perdido a noção do aumento de despesas. E agora o governo está dando um aumento maior ainda do que aquele. Eu queria saber o que mudou essa avaliação, desde esse meio tempo para cá. Se na época não era bom, agora passou a ser bom. A outra coisa é a seguinte, eu queria insistir na pergunta que os colegas fizeram. A presidente Dilma disse que você tinha 9%, tinha recursos para dar 9%, se chegou a 12%. Esses três pontos percentuais de diferença foram retirados de algum outro programa, foram liberados mais recursos, de onde vem esse valor extra? E para o ministro Mendonça eu queria saber se esses recursos do PAC e do FNDE vão permitir a construção de novas créditos e novas unidades escolares ou são usados simplesmente para terminar as que já estavam em andamento? Bom, em relação a essa questão dos valores, eu volto sempre a dizer, o presidente teve dois anos para dar reajuste e não deu. Quando fala em valores internos, nós tínhamos valores contingenciados, talvez seja essa a causa que ela não tenha dado esse ano. Ela também não deu o ano passado nenhum reajuste, mas esse ano ela não deu, talvez se tivesse contingenciado. E outra coisa, a meta fiscal também, que foi reprogramada por esse governo. Então, são coisas que favorecem a gente ampliar a possibilidade orçamentária, de execução orçamentária. E a segunda parte da pergunta foi... As críticas que o PMDB fez quando a presidente anunciou os 9%, o senador Jucá disse que era... Ah, sim, o senador Jucá, tá. Aí eu acho que entra uma outra questão. Quando se anuncia esse reajuste, fica claro que o presidente Michel Temer e o governo Temer não considera a questão social como causadora do desarranjo fiscal, do déficit fiscal. Ele considera essa questão como uma questão que tem que ser priorizada. Não podemos deixar, em nome do reajuste fiscal, não dar reajuste para um programa que trabalha com as pessoas extremamente pobres, que estão há dois anos sem reajuste, que elas não estão conseguindo comprar a cesta básica delas. Então, diante dessa contingência, que é uma contingência humana e social, e da consideração que não é isso que vai fazer o desajuste fiscal, e da possibilidade de ter uma previsão para isso, e com o descontingenciamento, com a nova meta fiscal, poder se avançar nessa direção, se optou por avançar nessa direção nessa questão específica do Bolsa Família. Quer dizer que vai ser, vai dar-se reajuste para tudo, em todas as áreas, mas nessa questão específica, se levou isso em consideração. Nossa prioridade é dar continuidade às obras que estão em andamento, até porque não fazia sentido a gente abrir nova frente de obras, quando as obras que estão em andamento estão ou paralisadas ou perto da paralisação. São 1.200 municípios, em números redondos, atendidos dentro do programa do PAC, da educação, tocado em parceria com o FNDE, num total de mais de 2.400 obras, de creches, escolas, para o nível fundamental, médio. Então, nossa prioridade é dar continuidade a essas obras. O quadro geral, como eu disse rapidamente no meu discurso, é um quadro que a gente tem pendências da ordem de 10 bilhões de reais, casa dos 10 bilhões de reais dentro do FNDE, junto a estados e municípios. Então, a rigor, o nosso compromisso é fazer com que essas obras possam ser concluídas e entregues às respectivas comunidades. Não fazia sentido o governo, nesse instante, abrir novas frentes quando as obras em andamento estavam paralisadas ou praticamente em processo de paralisação. Por isso, a prioridade do governo foi justamente honrar os compromissos assumidos pelo governo anterior. A última pergunta, Simone Iglesias, do O Globo. Boa tarde, ministro. Se os dois puderem responder, seria importante, porque eu queria tratar de uma questão mais conceitual de despesa e de receita. Há 40 dias, quando o governo Temer assumiu, foi reprogramado o déficit, a meta fiscal, de 96 para 170 bi. E, a partir daí, o que a gente viu foi um desdobramento de medidas de aumento de receita. Por exemplo, teve o reajuste dos servidores públicos, que entrou nessa conta de 170 bi. teve a renegociação das dívidas com os estados, que, por alguns, foi considerado um momento inoportuno para fazer. A minha questão não é nenhum demérito ao Bolsa Família ou reajuste que está sendo dado. Mas é esse contexto todo de gastos que estão entrando nesse déficit que foi praticamente duplicado, perto de uma desproporção de despesas, de contenção de despesas que a gente está vendo. O que a gente viu até agora de redução de despesas foi ali uma redução de cargos comissionados, de ministérios, que tem um valor muito mais simbólico do que de fundo para o orçamento. E eu queria que vocês falassem um pouco disso. Como é que fecha essa conta nessa desproporção de aumento de receita e de redução de despesas? Obrigada. Deixa eu falar em mim. Posso falar? Não. Bom, do ponto de vista mais geral, é difícil para mim, pelo menos, não sei se o Osmar pode aprofundar mais a discussão, falar sobre o contexto mais geral do governo, até porque quem tem responsabilidade sobre as contas públicas numa visão mais de governo como um todo é o Ministério do Planejamento junto com a Fazenda. Então, cabe ao Ministério do Planejamento e da Fazenda, os dois ministérios devem apresentar um roteiro e uma defesa de equilíbrio das contas públicas, de responsabilidade fiscal. E eu não tenho dúvida de que o intuito dos ministros envolvidos, Planejamento e da Fazenda, depois com o respaldo do presidente Temer, ao traduzir o déficit desse ano de 90 e poucos bi para 170 bi, foi fazer com que houvesse tradução na realidade. Porque uma das marcas do governo anterior, e aí eu falo menos como ministro e mais como homem público e político que acompanhou as notícias do governo anterior dentro do Parlamento Brasileiro, a marca do governo anterior era sempre maquiagem de números e números que não traduziam na realidade. Então, o governo Temer assumiu na condição de ter transparência sempre e de apresentar os números com realidade bem clara daquilo que, de fato, eles representam. Então, para mim, essa é a grande diferença entre os números que foram defendidos pelo governo anterior, do ponto de vista de déficit projetado para 2016, e o déficit bem superior já na gestão do presidente Temer, que, para mim, é realista e é calcado em uma base bastante, como eu diria, bastante próxima da realidade que vai se consagrar até o final do ano de 2016. Com relação aos aspectos relativos a algumas medidas que você mencionou, Simone, reajuste de servidores, Bolsa Família, de certo modo, o governo se ajusta tendo como visão geral o seu planejamento e aquelas despesas que são naturalmente prioritárias dentro de um quadro de algumas delas que já foram até assumidas publicamente. Então, o programa de reajuste salarial com servidores públicos obedeceu uma lógica que já estava dentro do próprio Congresso Nacional e, a rigor, precisa ter também o mínimo de preservação da governabilidade que envolve também os servidores que atuam no âmbito do governo federal. Eu posso dar alguns exemplos na pasta da educação de que algumas medidas adotadas por nós e nossa equipe são medidas que vão na direção da economia de despesas públicas. Então, por exemplo, a gente tem uma despesa geral anual da ordem de 125 milhões de reais com o call center. Nós cortamos em mais de 50% essa despesa e 70 milhões de reais foi a economia um único item de despesa dentro do Ministério da Educação. Quer dizer, uma medida, uma decisão política que não vai afetar em nada a qualidade da prestação de serviços na área da educação. Se você for analisar também as despesas de serviços terceirizados do Ministério da Educação, elas significam quase meio bilhão de reais por ano. Nós vamos reduzir em cerca de 20% as despesas terceirizadas. Isso também não vai afetar em nada aquilo que é a nossa missão, atender a área da educação. Então, a gente tem, evidentemente, dentro do próprio Ministério da Educação, uma discussão sobre prioridades que deve ser levada adiante sempre para que se priorize a atividade fim do Ministério, ou seja, o atendimento de crianças e jovens que necessitam de uma boa qualidade de educação pública no Brasil. 70 milhões pode parecer pouco, mas significa sete escolas integrais, técnicas de excelente padrão financiadas pelo Ministério da Educação todo ano. Então, se em três, quatro anos o Ministério pode ofertar mais 20 escolas técnicas de excelente qualidade, tanto melhor. Ou se a gente pode incrementar algo dentro das políticas públicas do Ministério da Educação, também tendo em vista essa economia, tanto melhor. Então, há uma discussão não só com relação a desperdício dentro do Ministério da Educação, como realocação de recursos dentro de prioridades que são prioridades que atinjam um contingente maior de crianças e jovens brasileiros que precisam de maior atenção, principalmente na área da educação. Bom, eu acho que uma consideração importante, a gente não pode pegar um momento e tentar entender esse momento sem ver como é que se chegou até ali. Estamos vivendo uma situação muito grave na economia brasileira, eu acho que isso a Simone coloca na pergunta, que é a crise, o desacerto da economia. Na verdade, nós estamos há muito tempo pagando mais do que arrecadamos e numa situação muito grave. A queda da atividade econômica, a falta de credibilidade na política econômica, com a queda da atividade, gerou uma... Eu, por exemplo, nunca tinha visto, eu sou municipalista, eu disse na minha fala, fui prefeito, presidente de federação, acompanho o movimento municipalista, eu nunca tinha visto três anos seguidos de queda de receita nos municípios. O município sempre aumentou a receita. Aumenta um pouquinho, às vezes até pode ficar igual, mas cair em receita, um ano já era uma coisa muito séria. Três anos seguidos caindo receita é um reflexo de uma queda geral da economia. Nós estamos com o buraco orçamentário, a nova meta fiscal, estabelecida em cima de 170 bi de buraco orçamentário, que estava sendo ocultado de alguma forma, ninguém sabia que estava tão grave a situação, também leva a uma situação extremamente crítica em nível federal e os estados quebrados. Não tinha como o município suprir as deficiências do Estado, o Estado suprir as deficiências do governo federal, está todo mundo junto numa situação dramática da economia. O que o governo fez? O governo reajustou a sua meta fiscal, disse, olha, o buraco é esse, está procurando ajudar, também não pode deixar morrer o doente. Em função disso, sacrificar a política social toda, deixar as pessoas irem para a miséria, de novo, milhões de brasileiros baixarem a linha da miséria, também não tem sentido, e também não tem sentido deixar quebrar os estados. Então, dentro dessa, dos reajustes possíveis, que vão ser cada vez, são mais a longo prazo até por causa disso, tem que se atacar as situações emergenciais, a situação dos estados é emergencial. Deixar os estados sem condições de manter a estrutura de saúde, a estrutura de segurança, a estrutura... Que reajuste vai ser esse, do fiscal? Tem que se tratar algumas coisas emergencialmente, como está sendo tratado, priorizando questões que são importantes para o governo, com o pacto federativo, a questão da área social, e depois ir ajustando o resto da maneira que é possível. Nós estamos fazendo, nos propondo a fazer ajustes internos nos ministérios, nós criamos um comitê para acompanhar a qualidade do gasto, os possíveis desvios que ocorram em alguns programas, isso está sendo acompanhado, já vinha sendo feito, nós estamos aperfeiçoando. Isso, certamente, vai ter uma economia ali na frente, vai ter um ajuste... Um programa do tamanho do Bolsa Família, com a complexidade que ele tem, é claro que pode ter algum problema. E quando se faz, ou se faz correndo esse risco, ou não se faz um programa, seria muito pior não ter feito. Então, eu acho que nós estamos discutindo aqui as possibilidades, as prioridades do governo, e o ajuste fiscal ser feito a longo prazo. Não vamos fazer o ajuste fiscal num dia só, não tem como fazer isso. Sou pena de criar uma situação insustentável para todas as políticas públicas. Boa tarde a todos. Está encerrada. Obrigado. Está coletivo. Essa foi a entrevista coletiva concedida pelos ministros do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra e da Educação Mendonça Filho. Eles falaram sobre o anúncio de aumento de 12,5% no Bolsa Família e sobre a liberação de mais de 700 milhões de reais para a educação básica. Osmar Terra destacou que o programa Bolsa Família não passava por reajuste há dois anos. Com esse aumento, acima da inflação, a intenção do governo é fazer com que os beneficiários saiam da extrema pobreza e busquem qualificação profissional. O ministro Mendonça Filho destacou, detalhou o que será feito com os 743 milhões de reais para a educação básica, preservando os projetos principais na área da educação e ampliando projetos como o FIES, por exemplo, que terá mais 75 mil vagas. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí